E aí pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje vou estar fazendo para vocês um unboxing da Gaming Headset Crane da C3Tec. Um headset de alto conforto com cabo reforçado e LED RGB na lateral. Vamos estar abrindo aqui e conferindo o que vem na caixa. Pegando ele aqui a gente consegue ver já que tem a armação siliconada aqui em cima. Parece ser bem confortável. Na caixa vem basicamente o fone junto com o cabo, que já é engatado nele. O cabo é realmente bem reforçado. Não sei se vocês conseguem ver. O cabo tem um reforço metálico siliconado. Bem reforçado mesmo. Cabo conexão USB. E aqui a gente tem o fone. Dentro dele ele tem esse estofado diferenciado. Aqui aquele courinho sintético. Ajuste de altura. Aquele ajuste de altura solto, que não tem nível de regulagem. Tem gente que prefere ele assim. Possibilita uma maior gaminha de tamanhos. Aqui na lateral ele tem um desenho diferenciado. Que vai ficar iluminado quando ligado no USB. É isso. Se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like. E até a próxima. Valeu!